São 11 horas e 59 minutos, olha só gente, no início do programa eu disse que eu queria que os adultos mandassem aí mensagens dizendo o que foi que eles ganharam no dia das crianças, aí a Ingrid me disse que teve um monte de gente que respondeu nada apesar de eu ter dado dica no início do programa que você estava ganhando o dia, né, é mais um dia vivo tá com saúde, tá ganhando mais um dia com saúde, tá empregado, graças a Deus, meu Deus, o que tem de gente desempregada não tá no gibi tá ganhando mais um dia com o seu emprego, seu trabalho, tá desempregado, tá ganhando mais um dia com a família e hoje eu ganhei também um presentão, pega aqui o presentão, eu e a Luana, nós ganhamos um presentão da Larissa e a Ingrid tinha que ganhar também, olha aqui, nossa querida Larissa Balieira encontrou com o Juscelio Paiva e ela mandou um recado pra gente, ela diz aqui, olha, saudade de você grandona, é porque eu sou alta, não é porque eu sou larga não, tá minha gente só pra você que tá aí do outro lado, Larissime, um grande beijo mente, mente não mas, você que liga pra gente, participa conosco, olha o que a gente tem também Reverso 92, o seu jeito reverso de ser 3307-39-51 e 3307-39-52 são os nossos telefones pra contato, você vai ligar e quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer o que? Reverso 92, o seu jeito reverso de ser na Reverso 92, você encontra roupa masculina e feminina lá com a lei de nascimento que além de dar super dicas de como você vai se produzir o que fica melhor pra você, o que não fica você também pode comprar as roupas lá no local e são, e fica lá Reverso 92, tem dois endereços uma no iShop em São José e outra na Grande Circular Reverso 92, o seu jeito reverso de ser presta atenção, hein? 12 horas e um minutinho a gente sai daqui da capital e vai lá pra ilha com Tadeu de Souza lá em Parintins, onde ele traz as últimas informações as últimas notícias da cidade, onde tem o boi bumbá vamos lá, Tadeu de Souza aqui na tela Tadeu Alô amigos do programa da comunidade Alô Colônia Parintinense radicada na capital do estado a informação aqui da ilha Tupinabarana é policial ontem a polícia apreendeu o terceiro integrante da quadrilha que tentou assaltar uma loja de venda de celulares no centro da cidade de Parintins na tela do agora o terceiro integrante da quadrilha que tentou assaltar esta loja de celulares no centro de Parintins é um menor de idade o adolescente de 17 anos foi apreendido a poucos instantes em Parintins por uma guarnição da polícia militar o menor aparece nesta imagem fugindo do local do assalto o delegado de Parintins Bruno Fraga disse que só vai falar sobre o caso no final da tarde depois de ouvir todos os implicados e a segunda informação aqui da ilha Tupinabarana é com relação a movimentação dos currais de garantido e caprichoso no dia das crianças o caprichoso resgatou a sua tarde alegre que a mais de 10 anos não era realizada na tela do agora os bombards de Parintins abriram seus currais para receber a garotada no dia da criança no curral Zeca Chimelão a nova diretoria do caprichoso anunciou a volta da tarde alegre uma programação infantil criada pelo radialista e sócio do boi Walter Lobato é com muita alegria eu fico emocionado em ver a volta das crianças em ver a volta dos nossos filhos de nossos nossos filhos filhos dos torcedores filhos dos sócios comparecer nessa volta da tarde alegre no garantido a festa vermelha e branca foi comandada pelo setor social do boi além de show a criançada curtiu também o sorteio de prêmios e a distribuição de brinquedos nós não poderíamos deixar os nossos alunos da Universidade do Folclore Paulinho Farias e claro as crianças que vieram comparecer nesse dia nós não íamos deixar de fora também e para a gente Tadeu de Souza para o programa agora obrigada Tadeu de Souza tá vendo o que que é quando nós temos o poder de arregimentar a massa como tem o boi garantido e o boi caprichoso de pegar o povo de aglomerar pessoas e principalmente de comover e movimentar tanto as pessoas como um todo quanto o pensamento a opinião dessas pessoas a gente tem que usar para o bem e é isso que toda a organização tanto do caprichoso quanto do garantido fez aí no dia das crianças colocou todo mundo para brincar porque sabe que todo mundo tem confiança neles e a hora que eles pedirem venham para cá brincar sabe que vai encontrar muita brincadeira muita diversão e conscientização desse povo todo que acredita nesses dois bois um grande beijo para todo mundo da administração do garantido e do caprichoso por falar aí em administração e tudo esse período aí vai ter eleição a gente ficou para o segundo turno e hoje aconteceu o sorteio da distribuição do horário eleitoral gratuita propaganda eleitoral no rádio e na tv que já começa na que foi hoje e vai começar acho que na semana que vem você que está do outro lado acompanhando o Juscelio Paiva foi lá foi quando ele pegou os nossos bilhetinhos para o Larissa Santiago e ele vai trazer destaque para a gente Santiago foi porque eu encontrei ontem a Larissa Santiago lá no shopping um grande beijo Larissinha foi a Larissa Balieira tanto a Larissa na minha vida beijos para vocês Juscelio Paiva na tela do programa Juscelio é isso mesmo a propaganda eleitoral no rádio e na televisão já começa no próximo sábado dia 15 e hoje o Tribunal Regional Eleitoral aqui do Amazonas definiu aí por meio de sorteio a ordem de cada candidato tanto no rádio na televisão e o tempo também quem vai explicar melhor é uma das juízas de propaganda eleitoral aqui do TRE juíza Karen Fernandes doutora então ficou definido aí o tempo de 40 minutos por dia só que divididos também em blocos em dois horários exato para esse segundo turno a norma prevê 20 minutos em cada bloco portanto 10 minutos para cada candidato em alguns municípios do Brasil onde vai haver segundo turno houve acordo entre as coligações para a diminuição desse tempo aqui em Manaus isso não foi possível então ficará mantido o tempo previsto na legislação portanto 20 minutos em cada bloco agora vai ter também uma mudança nos horários por conta que o TRE vai seguir aqui na capital o cronograma do horário oficial de Brasília então aqui vai começar mais cedo os horários disponíveis para os candidatos isso exatamente como o horário de verão se inicia no domingo a partir do domingo nós seguiremos o horário de Brasília então naturalmente em função do horário eleitoral a nossa programação da propaganda gratuita no rádio e na televisão será veiculada uma hora mais cedo muito obrigado a juíza Karen Fernandes só para o telespectador ficar por dentro na televisão começa no sábado às 11 horas da manhã quem abre é o candidato Arthur Virgílio foi definido isso por meio de sorteio e a outra programação também durante o dia acontece já às 18h30 no rádio a programação vai começar às 5h da manhã uma hora mais cedo com relação ao horário de Brasília e outra programação também outro bloco como o TRE define será às 10h da manhã as inserções que são aqueles programetes que entram durante toda a programação do rádio e da televisão vão ocorrer durante todo o dia também com o tempo limitado de 30 segundos eu volto com você ao estúdio obrigada Juscelio Paiva mais uma vez o nosso exercício da democracia por meio do voto tem que acontecer com informação não adianta a gente ir para a urna reclamando de todo mundo falando mal de todo mundo sem subsídio sem notícia sem informação até para você escolher anular ou votar em branco você tem que saber o motivo pelo qual te levou o motivo que te levou a anular ou votar em branco o que eu acho que não é desperdiçar voto o voto é um poder o voto é um poder quando você anula ou quando você vota em branco você joga fora o seu poder só para deixar aqui registrado 12 horas e 7 minutos você que está acompanhando o programa da comunidade ligue e participe 3307-3951-3307-3952 você que está acompanhando a gente muita informação muita notícia e dica dica também é comiguer deixa comiguer deixa com a Márcia vem cá comigo vem gente tem coisa mais chata do que vestir aquela roupa aquela roupa está justa apertada não tem milagre para ter um corpo perfeito mas nessa guerra contra a balança eu conheço uma dupla que vai resolver o problema Lipo Max Plus e Lipo Max Shake dá uma olhada aí nesse depoimento eu passei por um período bem difícil da minha vida e acabei engordando muito e eu comecei a ficar desesperada sem saber o que fazer e eu nunca fui de fazer academia também tentei várias dietas e nada aí uma amiga apresentou para mim o Lipo Max então eu comecei tomando os comprimidos antes das refeições e fui perdendo peso sem perceber quase 10 quilos então o Lipo Max para mim foi um achado viu só os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino ajudando a emagrecer já Lipo Max Shake você substitui até uma refeição e vê resultados em pouco tempo Lipo Max Shake é prático ele vem em sachê esse pacotinho aqui olha só jogar na bolsa possui leite desnatado podendo ser preparado em qualquer lugar basta adicionar água a linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem agora se lhe oferecerem outro produto não aceite troca de farmácia mas não troca de produto troca de farmácia não troca de produto porque é um desperdício eu devia ir quando trabalhar tanto pra trazer qualidade pra você e você chegar lá e ser ludibriado por falsas opiniões não faz isso não minha gente vai lá e escolhe logo o que você quer agora olha só a gente acabou de falar aqui do Lipo Max que é um meio de você perder peso você precisa conciliar os seus hábitos alimentares com o uso do Lipo Max com atividade física porque fora da atividade física não tem como você perder peso não tá você tem que perder peso junto concilia tudo que você perde peso e olha falando de atividade física tem muita gente que começa no esporte amador depois quer virar profissional e tem gente que já começa desde cedo como a gente falou ainda há pouco sobre a criança no esporte a gente continua aqui falando sobre esporte e fala da primeira mulher no UFC é a Kathleen a Kathleen tá treinando duro treinando pesado pra poder competir fora do brasileiro falei brasileiro não é brasileira minha gente é amazonense primeira mulher amazonense no UFC e a Kathleen tá treinando duro pra fazer bonito vamos ver a reportagem aqui na tela ela luta MMA começou bem cedo única mulher amazonense contratada pelo UFC estreou no dia 1º de outubro com vitória contra uma americana ela tem 25 anos vive um sonho com 7 vitórias já planeja voos mais altos tô na espera do UFC eles perguntaram se eu tinha alguma lutadora em mente eu pedi a Laura Muff que ganhou também da Kelly o treinador dela ficou orgulhoso com o resultado da atleta todo sonho de todo treinador de colocar um atleta no UFC e o sonho do atleta é chegar no melhor evento do mundo e aí graças a Deus a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito e ela chegou até rápida ela ainda é multicampeã de jiu-jitsu e judô não deixará de treinar e aperfeiçoar o jogo de chão assim como o MMA eu sempre gostei de luta eu nunca tive a visão tapada de querer treinar só uma coisa eu sempre gostei de luta e de todos os tipos tem gente que se inspira na atleta e um dia ainda quer chegar lá eu espelho muito nela a gente participando a gente treina muito rala muito e quando a gente erra a gente repete repete pra chegar lá e dar certo então eu tomo ela como espelho Ketlyn vai morar no Rio de Janeiro ano que vem até o fim de 2016 continua por Manaus lá ela vai se aperfeiçoar e focar na carreira mas ela deixa um recado pra quem anseia desejos e sonhos mais altos eu sei o sofrimento de todo mundo falta de apoio falta de patrocínio mas não desiste dos seus sonhos cara se é isso que você realmente quer vá insista que o papai do céu abençoe você consegue será que fica muito inapropriado pro horário que eu pedi de novo a cara daquela loura toda quebrada aí o pai e a mãe educam a filha né com cuidado pra que ela não apanhe na rua e aí ela vira pro pai e pra mãe e diz eu quero é levar eu quero é dá-lhe eu quero dar a porrada eu vou dar a porrada eu quero é bater eu vou apanhar um pouquinho porque é inevitável você apanhar um pouquinho né mas eu quero mesmo é dar a porrada como dizia uma saranduba vou dar a porrada minha gente ela que não passa do meu caminho não hein ela que não passa do meu caminho não porque eu não só faço não eu dou ele também vou logo avisando dou ele uma corrida dou ele uma corrida que não tá no gibi que eu não sou doida né sou doida nem nada corro dela porro a légua 12 horas e 13 minutinhos você que tem do outro lado acompanhando o programa da comida eita cara de brava a loura que apanhou minha gente a loura Cris que apanhou levou peia pensa na porrada que a loura levou viu tinha que estar com a cara ensanguentada é ruim pro horário né a gente mostrar isso Cris é bom não né deixa pra lá né apanhou aquela pauta daquela loura minha gente gente do céu aí a gente toma um cuidado com a pele pra não enrugar pra não romper as fibras de colágeno e a outra vai lá leva peia na cara fica com o olho roxo inchado ô senhor mas o que importa é que ela bate também isso é que é importante ela também bate ela não apanha só olha só meu Deus essa apanhou papito tá bom tira essa apanhou vamos lá com o Walter Frota que tá lá trazendo informações pra gente sobre como cuidar das nossas crianças e evitar que as nossas crianças sejam exploradas profissionalmente que elas vão pra rua e trabalhem pelos adultos Walter Frota traz outras notícias pra gente lá do centro de convivência Madalena Arcidau Walter é contigo pois é Marcinha já de volta aqui então mostrando o trabalho muito bonito aqui do PET que é o programa de erradicação do trabalho infantil porque criança tem que brincar tem que ir pra escola né tem que viver integração com a sociedade com as próprias crianças também vou conversar aqui com a Keila Gomes que é psicóloga da ONG Pequeno Pequeno Nazareno como é que essa ONG trabalha dentro em parceria com esse projeto então nós trabalhamos com um projeto de abordagem que é a identificação mapeamento nas cidades de Manaus das crianças que estão em situação de rua e aí a gente faz toda a identificação acompanhamento deles e das suas famílias pra que possam ressignificar sua história de vida e ser protagonista dessa história né numa história sem o trabalho infantil dentro dessa identificação o ponto que faz com que essas crianças e adolescentes saiam de casa então os motivos são vários motivos emocionais motivos financeiros violências né e são várias questões sociais e emocionais que motivam as crianças estarem trabalhando que isso fique claro nas ruas de Manaus vocês recebem denúncias? sim nós recebemos denúncias e nós também temos esse trabalho de embusca né então os meninos que estão periodicamente nessa situação nós já conhecemos porque nós já fazemos o acompanhamento deles porque nós fazemos o processo de abordagem de embusca agora quem tiver curiosidade e quiser saber mais sobre a ONG o Pequeno Nazareno como é que faz? como é que pode entrar em contato? então o Pequeno Nazareno ele fica na Terra Nova e a nossa sede de abordagem fica na Joaquinabuco na sede da Caritas e o nosso telefone de contato pode ser o 9272-3431 tá bom Keino obrigado então pelas informações obrigado ó Marcio é o seguinte aqui tá acontecendo várias coisas né tem gente pintando tem crianças que tão pintando o rosto ontem foi o dia das crianças mas eu vou entrar agora aqui ó pra mostrar pra você aqui que é a brinquedoteca brinquedoteca e aqui tem também uma instituição de ensino que está que está tomando de conta aqui das crianças aqui eu vou conversar aqui com a professora que está organizando aqui as alunas de pedagogia né do curso de pedagogia né você tá me explicando o que que é a brinquedoteca como é que as crianças são trabalhadas aqui é a brinquedoteca ela é um projeto de extensão do centro universitário do norte do curso de pedagogia e como vocês veem a gente deixa a criança à vontade não tem idade para a brinquedoteca o nosso objetivo é ensinar a criança a brincar e saber brincar com responsabilidade onde é trabalhamos com criança de dois anos como nós vemos ali até dez doze anos com o objetivo de aprender a brincar pois é então aqui as crianças ficam à vontade né a Marilda aqui que é a professora que está tomando de conta dessa turma aqui está me explicando que aqui a criança faz o seu tempo mas tem a questão da responsabilidade de organizar os brinquedos exatamente nós sabemos nós como pais que a criança ela brinca e quando ela não tem um limite ela deixa esse brinquedo livre então nossos alunos do curso de pedagogia eles trabalham a brinquedoteca esse projeto no sentido de que a criança ao terminar de brincar aprende a brincar aí ela vai guardando os brinquedos ela vai guardar o brinquedo e se cansou daquele brinquedo ela vai procurar outro brinquedo mas ao término de utilizar o brinquedo ela guarda este brinquedo e não importa a idade tá certo tá sendo um prazer trazer a turma toda aqui pra brincar com essa criançada toda é esse projeto que nós temos ele é um projeto de responsabilidade social onde nós fazemos parcerias com todas as instituições que nos convidam e nós vamos também às escolas municipais e estaduais levando esse projeto e também trabalhando com formação dos professores para trabalhar com jogos com jogos educativos tá bom marido professora muito obrigado então valeu aí pela participação de vocês aqui tá legal aqui ó ó Márcio é o seguinte pra você de casa que está acompanhando aqui a gente está encerrando aqui a nossa participação e a molecada aqui ó tá todo mundo brincando aqui com os jogos aqui quase que eu caio aqui no meio de todo mundo aqui vamos dar tchau aqui pra tia Márcio ali ó vamos olhar dá tchau tchau eu volto em outro momento em qualquer ponto aqui de Manaus beijão tchau coisa mais linda desse mundo tchau futuro dessa nação elas são são o futuro do nosso estado são o futuro da nossa cidade precisam ser cuidadas precisam ser tratadas bem precisam ser tratadas com carinho e principalmente precisam de atenção e educação educação intervalo Ingrid vamos com o intervalo com elas Ingrid pede pro câmera segurar aí a gente vai pro intervalo rapidinho mas no próximo bloco a gente faz intervalo com fotos de whatsapp hein crianças um grande beijo pra vocês força, fé e foco beijos a gente vai pro a gente vai pro a gente vai pro a gente vai pro